E aí, que deram o Crispim? Mas não, meu! Atira! Atira, meu! Vai, pô! Deixa eu vou atirar! Deu, 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 deu com a perna! Poxa! Poxa! Poxa, poxa! Agora, poxa, poxa, poxa! Viu? Será ele que eu vou atirar? Não, não, não! Espera aí! Poxa, se quebrar a perna do Crispim, manda arrumar! Não, não, não! Segura aí! Acorda, poxa! Acorda, poxa!